Vem comigo que hoje eu vou te passar 5 dicas que você vai poder colocar em prática hoje que vão deixar seus vídeos melhores imediatamente. É isso mesmo, você vai colocar em prática já e já vai ver a diferença. Tá chegando aqui agora? Muito prazer, eu sou a Roberta, eu sou repórter e apresentadora e eu te ajudo a falar melhor através da câmera e também a produzir vídeos de um jeito bem descomplicado. Já vamos direto pras dicas, porque minha marca registrada é essa sem enrolação, mas apenas uma pequena importante observação antes de começarmos. Essas dicas vão sim deixar os seus vídeos imediatamente melhores, porém elas não vão fazer milagre. Ou seja, o seu vídeo vai ficar daquele jeito que você quer, com uma cara profissional, à medida que você vai praticando e evoluindo. Precisa partir de algum lugar, né? Então, bora lá. A primeira dica que é muito importante, eu acabei de mencionar. Eu não disse que a minha marca registrada é não enrolar, não encher linguiça? Então, é isso que você vai fazer também. Vá direto ao ponto. A pessoa clicou no seu vídeo por algum motivo, né? Ou ela quer se inspirar, se motivar, se entreter, aprender alguma coisa, descobrir alguma curiosidade que você chamou ali no título, na sua thumb, na sua miniatura. Então, não fique enrolando, contando a história da tua vida, como você chegou até aquele momento da sua história. Não, não precisa nada disso. Vá direto ao ponto. É claro que é importante você trazer sempre um toque pessoal, uns bastidoreszinhos, umas curiosidades, para criar pontos de conexão com a sua audiência. Mas isso você vai fazendo através dos vídeos. Não precisa ser em um vídeo só, você vai trazer toda a história por trás daquilo. Então, não enrole, vá direto ao ponto, nada de ficar enchendo linguiça. Se você tem dificuldade para organizar suas ideias, para saber o que você vai falar em cada momento, acaba sendo prolixo nos seus vídeos, é porque ou você não está fazendo um roteiro, fase importantíssima da produção de vídeo, ou você não está fazendo o roteiro de uma forma eficiente. Aqui na descrição eu vou deixar um ebook gratuito, completíssimo sobre roteiro. Vai lá, baixa que vale a pena. E outra coisa, vários links úteis, eu vou deixar aqui na descrição também. A dica número dois, que muita gente sabe, mas quase ninguém faz, é colocar energia na hora de falar, na hora de criar o seu vídeo, na hora de conversar com a sua audiência. Não estou falando para você ser a pessoa mais empolgada do mundo, de repente você é mais introspectivo, introspectiva, eu entendo bem, eu sou assim também. Claro que a gente vai adaptando e melhorando, encontrando a nossa melhor versão, mas quando eu digo energia, é colocar paixão naquilo que você está falando, dar o seu melhor para a sua audiência, falar como se você estivesse falando com uma pessoa que você quer muito que aprenda, que entenda aquilo que você está passando, porque assim você vai prender muito mais a atenção de quem está do outro lado. Se você também tem essa dificuldade, algumas dicas. Você pode bater palma antes de começar a gravar. Funciona. Colocar uma música animada, enquanto você está se ajeitando para gravar, colocando uma roupa diferente, ou ajeitando aí o seu cenáriozinho, coloca uma música bem animada. Pensa no seu porquê. Estou aqui, por exemplo, falando agora com você, passando toda a minha experiência, porque eu quero que outras pessoas consigam fazer com que as suas mensagens cheguem longe. Eu quero crescer meu canal. Eu quero que a minha mensagem também chegue a mais gente. Então isso também te dá uma injeção de ânimo, né? Você parar e pensar sobre o motivo pelo qual você está ali conversando com a sua audiência. Se esse é o seu ponto de dificuldade, se é aí que o bicho pega para você, eu também deixei linkado aqui embaixo uma playlist inteirinha sobre performance. E já vou aproveitar e te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, vem comigo, eu vou adorar ter a sua companhia. Em troca, você vai receber várias dicas bombásticas toda semana. Você vai aprender a convencer mais e produzir de um jeito muito mais rápido e fácil. A dica número 3 para você fazer vídeos melhores imediatamente é você escolher bem o tema. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no YouTube e também em outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, se você não escolher o seu tema de forma estratégica, você vai estar desperdiçando tempo e energia. Eu vejo por aí um monte de gente gravando sobre assuntos e a pessoa não sabe nem por que está falando sobre aquilo. Você já parou para pensar? Por que eu vou falar sobre o tema X e não o Y? No momento X e não no momento Y? Tudo precisa estar linkado com a sua estratégia. Você escolher um tema aleatório e sair falando sem nem saber por quê, sem nem saber o que você espera daquilo, sem nem saber o que tipo de transformação você vai provocar na sua audiência, realmente, como eu te falei lá atrás, vai ser um desperdício mesmo de tempo de energia. Olha o que você vai fazer então. Quando você for gravar um vídeo, você vai pensar o objetivo daquele vídeo. O que você quer com aquele vídeo? Você quer atrair pessoas novas com aquele vídeo? Você quer criar conexão com a sua audiência, audiência que já está ali, gente que já te conhece, que já sabe um pouco sobre a sua história? Você quer converter uma venda? Então pense nisso, tenha estratégia, tenha propósito com cada vídeo que isso vai fazer toda a diferença no resultado final. E antes de ir para os dois últimos pontos que são imprescindíveis, você vai ver como principalmente o último vai mudar a sua vida na hora de gravar vídeo. Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive lá pelo Instagram, gente, perguntando como pode ter meu apoio, como pode ter minha consultoria, como pode participar dos meus cursos. Está tudo aqui na descrição, gente. O kit de vídeos está disponível agora. Eu sei que tem gente que às vezes tenta fazer a inscrição, mas as turmas não estão abertas, mas no momento tem turma aberta. O link está aqui embaixo. Então se você quiser aprender bem a fundo todas as técnicas que eu ensino, que já foram comprovadas, que já ajudaram centenas de alunos a destravar nos vídeos, a encontrar a sua melhor versão no vídeo, a fazer vídeos descomplicados, de um jeito rápido e simples, está tudo lá no kit de vídeos. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. A quarta dica para deixar seus vídeos muito melhores, desde já, é você se preocupar minimamente com a questão técnica. Por que eu falo minimamente? Não é importante se preocupar muito, Roberta? Sim, é importante se preocupar muito, mas um passo de cada vez, né, gente? Um passo de cada vez. Vamos começar com o básico. O que você precisa? De uma boa iluminação, ou seja, de uma boa janela, se você não tem kit de iluminação. Não precisa ficar, Ah, meu Deus, meu vídeo não vai ficar bom porque eu não tenho equipamentos caros. Não! Faça o melhor que você pode com o que você tem. Às vezes a pessoa fala, Ah, eu não tenho nada, então vou fazer do jeito que dá, vou fazer de qualquer jeito. Não! Você pode fazer, sim, um bom vídeo usando só o celular, uma janela e um ambiente em silêncio. E pronto! Vocês sabiam que eu comecei assim? Inclusive, o primeiro curso que eu gravei, eu não tinha nem kit de luz. O primeiro curso que eu gravei, que vendeu, assim, centenas na Udemy, eu não tinha nem uma iluminação artificial. Eu usei a janela, eu dei o meu melhor com o que eu tinha. Eu tinha só o celular e o microfone. Claro que com o tempo a gente vai investindo num kit maior de luz, microfones melhores, câmeras melhores, mas, para o início, isso não é o fundamental. Se você capricha na sua performance, se você capricha nas informações que você passa, aí você precisa fazer o básico da parte técnica, que é ter um vídeo bem iluminado e com um áudio claro. No kit de vídeo também, a gente tem várias aulas sobre essas questões técnicas. E aqui debaixo da descrição, se você não quer investir no momento, se você ainda está pensando se vai investir, tem um vídeo muito legal que eu ensinei como gravar só com o celular. Todas as configurações, todos os truques, todas as dicas para gravar só com o celular. E por último, que eu falei com vocês que isso vai mudar a vida de vocês, sabe o que faz toda a diferença? E sempre que eu passo para os meus alunos, para as minhas alunas, eles falam, nossa, isso adiantou a minha vida? É você fazer um checklist. Você vai anotar em bullet points ali, né? Tudo que você precisa fazer antes de começar a gravar um vídeo. Por quê? Por que isso? Além de liberar espaço na sua mente, você não vai precisar ficar preocupado, ou preocupada com o que você tem que fazer, o que está faltando, o que você tem que ajustar. também vai evitar que você esqueça alguma coisa importante. Isso acontecia muito comigo no início da minha carreira. Para quem não me conhece, eu sou repórter correspondente aqui no Canadá, eu faço muitas das minhas matérias sozinha. Então eu me gravo, eu pré-edito, eu produzo, eu faço tudo. Quando eu comecei, várias vezes eu esqueci alguma coisa e eu tinha que gravar de novo, porque eu não estava habituada. Hoje em dia, vários hábitos, várias etapas já se tornaram automáticas para mim. Mas para quem ainda não tem essa prática, esse checklist é fundamental. Você vai colocar nessa lista, escrever ali na sua listinha coisas do tipo. Verificar a bateria dos equipamentos, para ver se seu celular ou sua câmera tem bateria. Verificar a memória, se tem cartão de memória ou se tem memória no seu celular ou se você precisa apagar aí uns arquivos do seu celular. Vai verificar o cenário, está tudo direitinho, não tem nada fora do lugar, nenhuma meia pendurada, nenhuma vassoura aparecendo atrás. Você pode escrever aí, injeção de ânimo, para você se dar essa animada no início, que às vezes a gente tem que relembrar de dar o nosso melhor desde o início para a nossa audiência. E vai colocar checklist, teste geral, teste geral, escreve isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai gravar um pedacinho, uma apresentação que seja, e aí você vai parar tudo e se assistir com calma. Só aquele primeiro. Depois aí você engata, né? Mas primeiro você para e se assiste. Por quê? Você vai ver se o áudio está ok, está funcionando bem. Você vai ver se não tem nada aqui atrás, nem uma porta aberta de armário, aparecendo suas calcinhas, suas cuecas, nada, porque às vezes as pessoas nem se ligam nisso. Ou se não tem nenhum fio de cabelo em pé, nem uma meleca no nariz. Tem muita gente que grava e só vai ver isso no final. Então esse testezinho curto, você vai fazer no início para você verificar todas essas coisas. Isso vai adiantar muito a sua produção, porque eu sei que tem muita gente que perde material por um detalhe que não percebeu no início. Então faz esse checklist. Toda vez que você for gravar, você dá uma olhadinha nele para ver se está tudo ali em ordem antes de você começar a gravar. Para você não desperdiçar o seu tempo e nem perder todo o seu material depois. Olha, eu tenho certeza de que se você colocar essas dicas em prática, seus vídeos já vão ficar muito melhores. Me conta aqui nos comentários qual o seu canal que eu quero ver o seu antes e depois dessas dicas. Muito, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!